Hoje vamos falar sobre a história da Máquina a Vapor de Watt. Fala Mães da Engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre uma invenção que permitiu o desenvolvimento da Revolução Industrial, a máquina a vapor. A máquina a vapor de Watt, inventada por James Watt durante a Revolução Industrial, representou um avanço tecnológico inovador que impulsionou o mundo através de formas aprimoradas de transporte. E embora a Watt tenha feito algo verdadeiramente inovador, ele também se baseou no trabalho de inventores anteriores. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do Youtube, fechou? Os primeiros experimentos e inovações utilizando a força do vapor trouxeram avanços significativos. Eles forneceram a base para futuros inventores e engenheiros desenvolverem, refinarem e expandirem esses conceitos. Como nós contamos no nosso vídeo sobre cavalo vapor, a história do motor a vapor começa há muito tempo atrás. Mas se você não viu esse vídeo, fique tranquilo que vai ter um card para ele no final desse vídeo aqui. As origens da tecnologia a vapor remontam a cerca de 75 anos depois de Cristo, quando o matemático Ero escreveu sobre mecânica e propriedades do ar e apresentou planos para uma máquina a vapor básica. Seu projeto consistia em uma esfera oca com tubos dobrados saindo das laterais. Ao encher a esfera com água e colocá-la sobre o fogo, o calor vaporizaria a água e o vapor resultante escaparia pelos tubos, fazendo com que a esfera girasse. Essa invenção lançou as bases para novos avanços na tecnologia do vapor. Foi no século 17 que o estudioso italiano Giovanni Battista della Porta percebeu que o vapor desempenhava um papel na criação do vácuo. Ele teorizou que quando a água fosse convertida em vapor dentro de um recipiente fechado, isso resultaria em aumento de pressão, enquanto a condensação do vapor de volta para a água produziria diminuição da pressão. Foi em 1679 que o cientista francês Denis Papin transformou a teoria de Della Porta em realidade com um projeto que chamou de digestor ou motor para amolecer ossos. Eu sei, um nome meio estranho. Na verdade, não era bem um motor, mas o dispositivo que ele criou lembrava uma panela de pressão e essa se tornou a primeira aplicação prática da pressão do vapor. Papin refinou ainda mais o conceito ao incorporar um pistão deslizante no topo de um cilindro fechado cheio de água. À medida que a água esquentava, o vapor se expandia e empurrava o pistão para cima. Quando esse vapor esfriava, ele condensava e criava um vácuo, puxando o pistão de volta para baixo. Todos esses desenvolvimentos permitiram o nascimento dos motores a vapor. Em 1698, o engenheiro militar Thomas Savory obteve a patente de sua bomba de vapor inovadora, a Miner's Friend ou Amiga do Mineiro. Ela era considerada Amiga do Mineiro porque muitas minas acabavam se inundando durante as explorações e ela ajudava os mineiros exatamente com essa água. A bomba de vapor de Savory consistia em um sistema que aproveitava os benefícios do vapor de água e e sua condensação para bombear água de um nível inferior para um nível superior. Mas com essa invenção de Savory, um inventor inglês chamado Thomas Newcomen se inspirou no sistema de caldeiras de Savory e no pistão a vapor de Dennis Papin. No início do século 18, ele desenvolveu o que foi chamado de motor atmosférico, ou como ele chamava, a máquina a vapor de Newcomen, que também seria usada para bombear água das minas. Funcionava usando vapor para criar um vácuo parcial em um cilindro e a pressão atmosférica empurraria um pistão para baixo, permitindo que o motor funcionasse. E depois desses desenvolvimentos e aprimoramentos, finalmente chegamos no motor a vapor de Watt. James Watt era um fabricante de instrumentos que trabalhou na Universidade de Glasgow e melhorou ainda mais o design e a eficiência das máquinas a vapor. No final do século 18, Watt experimentou e desenvolveu o motor atmosférico Watt, que incorporava um condensador separado e a capacidade de aproveitar a força expansiva do vapor. Ao isolar o processo de condensação do cilindro, ele minimizou a perda de calor e maximizou a produção de energia. Ele também introduziu o motor de duplação, que permitia a geração de energia nos movimentos de subida e descida do pistão. Watt patenteou sua máquina a vapor em 1769 e acabou que a eficiência dessa máquina foi adequada para o transporte, sendo bastante utilizada nos trens a vapor da época. Isso ajudou a conectar regiões distantes e facilitar a movimentação de mercadorias. Em 1774, Watt fez uma parceria com Matthew Bolton, que era um empresário e fabricante que foi uma peça chave para o sucesso comercial da máquina a vapor. Foi Bolton que reconheceu o potencial da invenção de Watt e viu uma oportunidade de produzi-la e comercializá-la em grande escala. Com a comercialização da máquina a vapor de James Watt agora sendo fabricada em grande escala e atendendo vários setores, ela desempenhou um papel fundamental na indústria, onde ela não foi só usada no setor de transporte, mas também em fábricas e moinhos. Essa invenção se mostrou uma fonte de energia confiável e eficiente e teve um papel extremamente importante na sociedade durante a revolução industrial. Sua invenção fez com que as locomotivas substituíssem a tração animal pelos poderosos motores a vapor, e até os navios substituíssem as velas e os remos também pelos motores a vapor. A máquina a vapor de Watt também impulsionou avanços na ciência, engenharia e inovação tecnológica, estabelecendo as bases para novos progressos e invenções que temos hoje. E você? Sabia sobre a história do motor a vapor? Sabia que foi James Watt que estabeleceu as bases para a unidade de potência do CV? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.